Eu lamento com profundidade que o presidente Temer se cuve a esses interesses políticos, até porque o Estado de Roraima, os deputados federais lá, têm votado com o governo federal em tudo, tirando os direitos do trabalhista, estavam dispostos a votar essa da Previdência, votaram aí, eu infelizmente cometi o maior equívoco da minha vida, ter votado a favor desse impeachment. E agora eu percebo que eu vou ter uma quadrilha ali que hoje está contra o meu Estado. Quero aqui até de público pedir minha desculpa, Dilma, porque você foi a melhor presidenta para o meu Estado. E, lamentavelmente, essa quadrilha hoje está sacrificando o meu Estado. Muito obrigado, senhor presidente.